A quarta votação, José Pedro Aguiar Branco foi eleito presidente da Assembleia da República. O candidato proposto pelos sociais-democratas teve 160 votos a favor. PS e PSD acordaram a presidência rotativa do hemiciclo. Aguiar Branco ficará por dois anos. Os socialistas escolhem depois o nome que vai garantir a segunda metade da legislatura. O ex-ministro social-democrata da Justiça e da Defesa diz que não desiste da democracia. Asegura ainda que vai tratar com imparcialidade os 229 deputados.